São Paulo, a maior cidade do país, vai sediar o maior evento de auditoria interna do Brasil, Combrai 2016. E nesta sua 37ª edição, o Congresso Brasileiro de Auditoria Interna será ainda maior, reunindo cerca de 600 participantes em uma área de 8 mil metros quadrados no Transamérica Expo Center. O Combrai 2016 é organizado pelo IEA Brasil, um dos cinco maiores institutos de auditoria interna do mundo. Uma oportunidade única para você atualizar seus conhecimentos e conhecer as mais novas tendências do setor, trocando experiências com executivos nacionais e internacionais. Abertura oficial de André Marini, diretor-presidente do IEA Brasil. Presenças confirmadas de Doug Anderson, Managing Director CIA Solution IEA Global. Jorge Badilho, presidente da Fundação Latino-Americana de Auditoria Interna. Francisco Bessa, secretário federal de controle interno da Controladoria Geral da União. Letícia Lucas, representante do IEA Luxemburgo e auditora-chefe do Mecanismo de Estabilidade Europeu. Rômulo Dias, diretor-presidente da Cielo. Palestra motivacional com o maestro João Carlos Martins. E painéis sobre o papel da auditoria interna no combate à corrupção e auditoria interna no Brasil e no mundo, tendências para uma função em transformação. Encerramento e considerações finais. Conselheiros Renato Trissiusi e Renê Andres. Você não pode perder esta oportunidade de impulsionar sua carreira com o conhecimento adquirido destes grandes nomes da auditoria interna. Combrai 2016, de 25 a 28 de setembro, no Transamérica Expo Center. Garanta sua participação com antecedência no site www.combrai.com.br Realização IEA Brasil www.combrai.com.br Aprende ahole, em relação nasse plataformas de積steio. Principalmente, cantando du mode de transformação. Combrai 2016,��ela astellung am significantly real. Combrai 2016, até a queca. Combrai 2016, terá queca. Combrai 2016, te dá parte. Combrai do 2016. Combrai 2016, de 2011.